B está limpo, o tapete está limpo. Como é que está meio aí? Mano, é B viado, não tem minha, é B, é B. É liga, é Ushmei eu acho. Ai, levei, levei, levei. Bomba tapete, bomba tapete. Eita! Bomba tapete, bomba tapete. Tem Tetris. É pra A cara, o pessoal está na A. Ali? A galera está na A. O cara inverteu, mano. É pra cá, o pessoal está na A. É pra cá. É pra cá. Obrigado.